Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, me chamo Cristiane Moura e hoje vim trazer uma receita daquelas que eu tenho certeza que vocês vão ir correndo lá pra cozinha fazer, porque é muito fácil, muito rápido e deliciosa. Eu nunca, ninguém até hoje, nunca ninguém me falou assim que ela não gosta de pão de alho. Lógico que deve ter, mas com certeza a maioria adora e essa minha receita é muito boa. Então, não vou nem me demorar, vamos lá pro vídeo. Vamos começar fazendo a massa. Bom, eu tenho aqui quinhentos ml de leite tô usando o leite integral mesmo e o meu leite, ele tá em temperatura ambiente, tá? Ele não tá morno porque hoje tá um dia quente aqui, tá um dia de calor. Então, não tem necessidade de colocar o leite morno. O leite morno é bom vocês usarem num dia que tá assim mais friozinho, tá? E bem morninho também, não pode ser leite quente não, senão mata o fermento de vocês. Aqui eu tenho quarenta gramas de açúcar, que é o mesmo que duas colheres de sopa bem cheias, vinte gramas de sal ou uma colher de sopa, vinte gramas de fermento biológico seco ou dois sachês daqueles que vende individual. Eu uso o melhorador. É um produto que eu sei que nem todo mundo tem, principalmente quem não trabalha, né? No meu caso, como eu trabalho, faço bastante massa, então eu compro um pacote de meio quilo. Mas hoje em dia, vocês já encontram também sachê, porém, se vocês não tiverem esse melhorador aqui, pode fazer sem que dá certo também, tá? O melhorador, qual que é a função dele? Trazer mais elasticidade à massa, fazer uma massa mais fofinha, que desenvolva mais facilmente o glúten. E aqui é só dez graminhas que eu tô usando. Vou deixar os ingredientes também pra vocês, todos na descrição, bonitinho, tá? Deixa eu dar uma misturadinha aqui. Aqui eu tenho dois ovos inteiros, já vamos colocar aqui também. E aqui também já vou entrar com as cem gramas de margarina, que vai ser a gordura da nossa massa, tá? Essa margarina, ela vai também trazer bastante maciez e sabor pro pão. E se quiser, pode substituir a margarina por óleo, tá bom? Eu gosto mais de usar margarina, mas se quiser, pode tá colocando também no lugar de cem gramas de margarina, cem ml de óleo. Dá uma misturadinha mais aqui. E aqui eu já tô com a minha farinha, a farinha que eu uso sempre é essa daqui, ó, rosa branca, que eu gosto muito dessa farinha. Trabalho com ela pra tudo, faço salgados, fritos e assados, tá? E os pães. E aqui eu tenho um quilo, né, de farinha, eu vou ir colocando aos poucos, até dar um ponto. Se precisar, eu pego um pouco mais de farinha. Então vamos lá. Vamos colocar uma parte. Vai chegar uma hora, é claro que a gente não vai conseguir tá mexendo mais com a colher. Aí é onde a gente coloca a mão na massa. Quem quiser pode estar fazendo também na batedeira, tá? Com o gancho, o batedor gancho. Mas assim, dependendo da batedeira, tem que dividir a receita ao meio, tá? Porque essa daqui eu tô fazendo com um quilo de farinha. Então, dependendo se você tiver uma batedeira dessas comum, né, caseira, geralmente não cabe uma receita dessa toda, tá? Força também muito a batedeira. Então vocês façam, ou façam a receita inteira, ou então faz ela assim na bacia, depois divide, coloca uma parte pra sovar, depois vai e coloca a outra parte. Ó, tô colocando mais farinha. Essa receita, gente, é maravilhosa, que vocês fazem super rápido. E dá, inclusive, pra quem quiser também tá fazendo pra vender, tá? Não só pra casa, mas pra vender. É um pão de água aí que vocês vão tá oferecendo, super diferenciado, tá? Super, aqui em casa não sobra nada, nem pra contar história. Porque aqui todo mundo adora pão de água. Muito melhor do que esses comprados prontos, viu, gente? Nem se compara. Ó, já misturei. Vamos colocar mais farinha. Aqui, gente. Olha a bagunça que eu fiz aqui. Corta, corta. Vamos lá, voltar. Aqui, agora eu vou colocar a mão na massa já, tá? Aqui já não dá mais pra usar a colher. Então, vamos pôr a mão na massa. Vai, gente. Faz parte, né? Quem nunca? No começo, gruda na mão mesmo a massa, tá? Não tem jeito. Colocar mais. Olha como tá. Toda grudando na minha mão. Colocar mais. Coloquei quase tudo. Deixar só um pouquinho aqui. Coloquei muito. Vou deixar um pouquinho assim pra jogar na bancada depois. Geralmente é um quilo mesmo certinho, tá? Aqui eu já vou passar pra bancada. E vai ficar mais fácil. Colocar aqui. E vamos sovar. Gente, hoje eu tô desastrada, não é possível. Vamos sovar. Gente, essa massa tem que sovar ela sem preguiça, por uns 10 minutos, tá? Ó, tá vendo? Sobrou bem pouquinho a farinha, ó. Vocês viram? Muito pouca mesmo. Esse pouquinho de farinha, a gente vai tá utilizando na hora de abrir a massa, tá? Pra montar os pães. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, deixa o seu like aí pra tá me dando uma força, né? Pro YouTube poder tá mandando esse vídeo aí pra mais pessoas, tá? Que o YouTube, ele só começa a enviar o vídeo da gente quando tem bastante curtida, quando tem bastante comentário. Então, me ajudem. E também, compartilhem, né? Que aí o alcance é maior ainda, tá bom? E outra coisa que eu também quero falar pra vocês, aproveitar aqui enquanto eu tô sobando essa massa, contar uma novidade incrível pra quem ainda não sabe. Eu acabei de lançar o meu curso online, que se chama Salgados Lucrativos para Iniciantes. É um curso, gente, muito completo, muito bacana, onde eu ensino todas as minhas massas, recheios. E o mais importante, onde eu ensino você que não tem, assim, noção nenhuma de por onde começar, né? Nesse ramo de salgados. Eu vejo que tem muitas pessoas que têm vontade de começar, mas têm medo, têm muito receio. Eu ensino desde os utensílios, sugestões de marcas, né? De ingredientes, não só marcas, né? Os tipos corretos de farinha, de ingredientes pra vocês estarem usando, os utensílios, né? E todas as técnicas, tá? De produção. Então, é bem bacana e salgados é sempre uma ótima pedida, né? Salgados é... Ninguém, não tem uma comemoração, uma festinha que ninguém queira salgados. Então, é um produto que vende o ano inteiro e vale muito a pena. Vou terminar de sovar a massa aqui por uns 10 minutos e aí a gente volta pra tá montando os pães. Gente, voltei. Massa bem sovadinha, ó. Sovei por uns 10 minutos. Olha que massa linda. Tá bem lisinha, tá vendo? E não tá mais nem grudando nas mãos. E eu não coloquei mais nada de farinha, tá? Aquele pouquinho que sobrou, continua aqui. Então, gente, agora vou covilhar bem pouquinho aqui de farinha na mesa. E vou deixar a minha massa dar uma descansadinha aqui, tá? Fiz uma bola, ó, grande. E vou cobrir. Vamos deixar ela aqui descansando uns 20 minutinhos, mais ou menos, tá? Enquanto isso, a gente vai preparar o recheio do nosso pão, né? Do nosso pão de alho. E pra isso, a gente vai utilizar margarina. Eu gosto de usar essa aqui, Qualy, tá? Que eu acho que ela é mais oleosinha, fica melhor. Se vocês não gostarem de margarina, claro que vocês podem fazer com manteiga, sem problema nenhum. A única coisa é que o custo aumenta muito, né? Mas eu sei que tem muita gente que não gosta, então aí vocês fazem a substituição, tá? Aqui eu tenho 200 gramas de queijo mussarela raladinho, tá? Ó, ralei. Comprei um pedaço, né? Na verdade, eu compro peça, né? Pesei 200 gramas e ralei, tá? Deixa eu colocar, forrar aqui, pra não ficar batendo na mesa. Então, aqui eu já tô com o meu queijo. Aqui eu tenho o alho já amassadinho, tá? Amassei no amassador de alho. Eu coloquei praticamente uma cabeça de alho inteira, tá? Ó, uma cabeça assim, ó, tá? Quase inteira, não foi inteira porque sobrou aqui, ó, três dentinhos aqui. Então, foi quase, foi uns oito dentes, tá? Mas aí vocês podem pôr a gosto. Se quiser pôr uma cabeça inteira, coloca, tá bom? O importante é ele tá assim, bem amassadinho. Vamos colocar aqui, junto com a mussarela, misturar aqui. Vou colocar aqui pra ficar um pouquinho mais gostoso, gente. Parmesão ralado, eu adoro, tá? É um pacotinho de 40 gramas, tá? Vou misturar aqui também. E a minha margarina, esse pote aqui é de 500 gramas, mas ele tá pela metade, tá? Então, eu vou tá colocando aqui, ó, uma, ó, colherada bem cheia, ó, Duas, três, quatro. Um pote daquele pequeno, de 250 gramas, tá? E aqui tá pronto já o nosso recheio, ó. Vamos reservar e vamos esperar aqui completar uns 20 minutinhos pra gente poder manusear essa massa, tá? Ela tem que ter esse descanso mesmo. Massinha já descansada. Olha que lindeza essa massa, gente. Olha isso. Olha que fofinha. Deixar meu paninho aqui. E agora eu vou pegar a minha balança. Se vocês não tiverem balança, né, pode fazer a olho. Principalmente se for pra casa, não tem problema, tá? Mas se você tiver a balancinha, faz pesadinho, que vai ficar bem bacana. Se você não tiver a balança, faz assim, ó. Procura fazer um rolo, assim, bem grande e corta com uma faca o tamanho do bem certinho, tá? Eu vou pegar aqui a espátula. Essa receita aqui dá pra fazer 16 pães de 110 gramas, tá bom? Então eu vou pesar as porções aqui de 110 gramas. Opa, peraí que a minha balança tá meia desregulada. Vamos lá. Aqui eu peguei muito. Ó, 110 gramas. Aí a gente vai bolear, tá? Todas essas porções, ó. Se vocês não sabem bolear, bolear significa trazer todas as partes, assim, pra dentro, ó. Tá? Então vocês podem fazer desse jeito aqui, tá? Ó. Ou pode fazer na mesa, assim, ó. Você vai dando uma apertada nela e com o dedo polegar você vai girando essa massa até que ela esteja toda bem redondinha e tudo aqui, ó, pra dentro, tá vendo? Fica assim, ó. Gente, olha só, já boleei todas, tá? Deu 16, só teve essa aqui que ficou com, acho que com 100 gramas, tá? Com um pouquinho menor, mas pouca coisa. Então agora eu vou cobrir aqui e a gente vai deixar descansar mais 20 minutinhos. Então, gente, vamos ver como que tá as nossas massinhas. Olha que linda, olha como já cresceu, hein? Ó, fofinha. Agora a gente vai começar a trabalhar com essa massa. Então aqui com um rolo de abrir massa. Pode ser até com uma garrafa, tá, gente? Se vocês não tiver o rolo, dá certo, ó. Vamos abrir bem essa massa. Abrir bem, tá? Deixando uma espessura assim, ó. Tá bem fininha. E aqui, nessa parte aqui, vou mostrar pra vocês. Pode ser com uma faca também, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Não é na metade da massa, um pouco antes, tá? Ó, uns quatro dedos, ó. E vou fazer alguns cortes assim, tá vendo? Pra dar um acabamento bem legal, tá? Aí aqui a gente vai pegar um pouco da nossa pastinha, né? Ó, vamos espalhar bem. Espalhar bem pra ficar bem gostoso, bem saboroso, tá? Pronto. Só não coloquei nessa parte aqui, ó. Coloquei até a extremidade aqui, até a bordinha, tá? Aí aqui, ó, gente, a gente pega, ó, enrola. Vem enrolando. Vem enrolando. Ó. Ó como que ele fica. Isso aqui, depois que assa, gente, fica uma lindeza, tá? É importante que essas partes aqui, ó, você dê uma puxadinha assim, que é pra ficar bem fechadinho, tá? Ficar bem por baixo aqui, ó. Ó. Aí eu tenho a minha forma aqui. Eu vou untar essa minha forma com um pouquinho de óleo mesmo, tá? Ó. Tenho esse spray, mas vocês podem passar com a mão, assim, com papel toalha, com o que vocês preferirem, tá? Só um pouquinho de óleo mesmo, só isso. Então, eu vou deixar os meus pães aqui. Vou modelar todos aqui, tá? Prontinho, gente. Olha só que lindeza esses pães. Sobrou isso aqui, tá? De recheio. Quer dizer, não é que sobrou. É que eu quis mesmo deixar um pouquinho, ó. Por quê? Agora, a gente vai dividir esse pouquinho aqui e vai colocar, espalhar por cima, tá? De cada pãozinho, ó. Principalmente nessas partezinhas aqui que ficaram abertas, sabe? Nessas partes aqui que a gente deixou cortadinho. Vamos tentar colocar um pouquinho em cima de cada, tá? Aqui, isso também é opcional. Se vocês gostarem, quiserem, colocar assim, ó. Na cebolinha. Salsinha, cebolinha. Tá bom? Ou pode ser também um orégano. Fica ao gosto de vocês, tá? Eu gosto com cheiro verde, assim. Acho que fica muito bonito, né? E eu gosto mesmo do sabor, né? Do verdinho. Mas se não quiser também, não precisa colocar, tá? Outra coisa também que pode colocar aqui em cima que fica legal é parmesão. Vocês podem reservar um pouco do parmesão pra colocar também em cima, tá? Fica bem legal. Fica bem gostoso, né? Não só legal, fica gostoso. Fica com uma aparência muito bonita também, tá? Bom, então aqui finalizei. Tá ótimo já. Vou colocar no meu forno, esperar crescer. Quando ele estiver bem crescido, com o forno, com ele dentro do forno mesmo, tá? Eu não vou pré-aquecer o forno. Eu vou simplesmente ligar em 200 graus, tá? E é rápido que assa. Então vocês têm que ficar de olho. E aí, gente, eu não conheço o forno de vocês, né? Vocês conhecem o forno de vocês. Eu não. Eu conheço o meu. Então, aqui no meu forno, como eu tô usando um forno profissional, forno turbo, ele é muito rápido. Coisa assim de 15 minutos. Eu já tenho que estar bem atenta, tá bom? Então vocês têm que saber como que é a temperatura do forno de vocês e aí ficar de olho também, tá? Se vocês forem assar no forno do fogão, é essa média de 220 graus. Mas fiquem atentos, porque tem uns fornos de fogão também que são muito potentes, tá bom? Então eu vou levar lá pra esperar eles crescerem. Gente, eu vim aqui mostrar pra vocês. Olha como eles cresceram. Olha que lindão, tá vendo? Que tá quase encostado no outro. Tá perfeito, tá? Vou ligar agora meu forno. Aqui eu vou ligar em 200 graus. E vou colocar 20 minutos, tá? Mas eu tenho que ficar de olho, porque pode ser que não leve nem isso, tá gente? Como eu disse, esse forno aqui é rápido, tá? Então eu vou ligar e daqui a pouco a gente vê o resultado dessa delícia. Gente, olha só a delícia que acabou de sair do forno. Levaram uns 20 minutos mesmo, tá? E olha só que perfeição de pão, gente. Vocês não tem noção do cheiro maravilhoso que tá aqui. E eu vou provar, é claro, né? Ah, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Na verdade é algo que eu esqueci de fazer. Quando vocês forem colocar o pão de vocês pra assar, lembra de colocar na parte de baixo do forno uma forma, porque a margarina no que ela derrete, pinga um pouco, né gente? Fica tipo um óleo, né mesmo? Ela fica bem, vira um óleo essa coalha. E aí começou a pingar no meu forno, eu tive que correr, pegar bastante papel toalha e colocar lá. Porque a minha forma é aquela que é toda furadinha, né? Então por isso aconteceu isso. Então se vocês tiverem desse mesmo tipo de forma que eu, lembra de colocar uma forma embaixo, tá? Que é pra o olhinho pingar. Senão vocês vão ter trabalho. E agora vou provar essa delícia, né gente? Olha só isso, que pão perfeito, maravilhoso. Vou já dar uma mordidona aqui. Escutaram o barulhinho? Ai gente, nossa. Precisa falar alguma coisa? Eu só falo pra vocês. Façam, porque é maravilhoso. Vou deixar tudo anotado certinho na descrição do vídeo, tá? Todos os ingredientes pra vocês fazerem essa delícia, tá? Mas façam mesmo, porque vocês não vão se arrepender. Depois volta aqui e me conta se não é uma delícia, tá? Vou tá deixando também pra vocês que querem trabalhar de forma profissional com salgados, no meu curso de salgados lucrativos para iniciantes. Se você tem vontade de ingressar nessa área, vem comigo que eu vou te ensinar do zero, tá bom? Vou tá deixando o link aqui do curso na descrição e fixado também no primeiro comentário, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e sucesso pra nós! Um beijo, fiquem com Deus e sucesso pra nós!